Tente não rir. Nível Pé da manga! Olha o caminho do elemento, é o passo do lento Vai fechando o tempo, canhão, faca na cintura Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vou botar na testa Look at S Eu não tenho conta Eu vou na casa da dona Florenda e vou trazer tudo pra fora A dona Florenda vai me dar mil cruzeiros e gojeta com o dinheiro da... Seu frigo e...